Bom dia, bom dia, estamos aqui para ter uma nova leção em esta semana especial, la semana italiana vita, a gente achou que não é em português, a gente achou semana italiana vita. E ontem nós tivemos a primeira aula, ieri, ieri, ontem, abbiamo a voto, la prima lezione. E com essa sequimana speciale, ontem você pode ver os erros que as pessoas cometem quando começam a estudar italiano. Por que as pessoas acabam não tendo resultados quando começam a estudar italiano? Por que existe aquele, ah, eu entendo, mas não falo? Por que às vezes as pessoas passam anos estudando e ficam frustradas, até porque não conseguem chegar nos seus objetivos? Foi isso que nós vimos ontem, então, agora em italiano. Ieri, abbiamo visto na primeira leção de esta semana especial, quali são os erros que são os erros comestos, fatos, não? Dagi estudantes, aqueles que querem aprender italiano. Por que às vezes passam anos estudando e talvez capem, mas não falam, ou nem mesmo capem, ou nos ficam mal, porque não conseguem falar depois de tanto empenho no estudar a língua italiana. E hoje, hoje, agora eu volto com o português, português italiano, português italiano, porque, ó, isso é usar a língua portuguesa de modo sábio, foi um dos pontos que nós vimos ontem, né? Não eliminar completamente a língua portuguesa, mas usá-la de modo sábio. Então, esse é um dos modos de utilizá-la língua portuguesa de modo sábio. Então, aqui, parliamo em italiano, parliamo em português, por quê? Porque é importante usá-la língua portuguesa, que é o código que conhece, é a tua língua madre, usá-la em modo sábio, por quê? Para aprender italiano. Porque assim se consegue aprender também mais rápido, com essa belíssima língua portuguesa italiana. Quim, prosseguem a modi, ó, de agora. Eu falo sempre sobre um aprendizado natural da língua italiana, sobre emergir. Nós vimos, né, que é necessário que seja prazeroso, não uma obrigação. Que estão trocando, que era para ser natural, virou tradicional. E o que era para ser tradicional, enfim, é o que há hoje, quando as pessoas vão aprender uma língua. Mas hoje, na aula de hoje, é uma aula básica. Ou seja, aqui, nessa aula, seja pra quem está começando, que nunca estudou a língua italiana, seja pra quem já conhece um pouquinho, mas quer dar uma repassada nesses conceitos, vai ser muito importante. Hoje nós vamos ver os pronomes pessoais da língua italiana, e nós vamos ver os dois verbos mais importantes da língua, tá bom? E no final, é que exercício, por quê? Porque o aprendimento deve ser ativo, e não só passivo. Queria, em contem, nós vimos que é errado ter um aprendizado somente passivo, né? O aprendimento passivo não vai bem, né? Bisogna haver ainda um aprendimento ativo. Então, hoje a gente vai ativar aí esse aprendizado, fazendo um exercício no final dessa aula. Então, lembrando, essa é uma aula básica, por quê? Porque quando você for emergir na língua italiana, você, sabendo já esses conceitos básicos, tudo vai fluir muito mais rapidamente, ok? Então, a gente, eu disse que nós falaremos sobre os pronomes da língua italiana. Compartilho a nossa lousa, quindi, condivido lo schermo, sabe como se diz lousa? Se diz lavagna, lavagna. Quindi, condivido qua la nostra lavagna, que sembra più un quaderno che una lavagna, no? Lavagna. Você participou da aula das pronuncias da língua italiana, então, você deve ter visto que isso daqui, ó, esse G, N, A, é, tem o som de N, A, né? Então, isso aqui é lavagna, a nossa lousa. Então, vamos lá. Os pronomes. I pronome. Della língua italiana. Io. Tu. Lui. Lei. Noi. Voi. Eloro. Esses são os pronomes da língua italiana. Todos eles são utilizados? Ah, Ana Paula, em português a gente não usa voz, né? Em alguns lugares a gente não usa o tu, em quase ninguém usa o voz. Pois bem, em italiano, todos são utilizados. Todos os pronomes são utilizados. Então, é o seguinte. Então, aqui, peraí, vamos agora aos verbos, né? Aos verbos mais importantes. Mas, o que eu queria dizer, eu falo sempre aqui sobre formal e informal e tudo mais. Quando, eu não sei, você deve saber, que na língua portuguesa, o você nasceu de um tratamento formal, né? Era voz, mecer, depois foi mudando. Com o tempo, até chegar em você e agora é quase um ser. Então, esse era um tratamento formal e por isso que você, em português, é terceira pessoa, né? Você é uma pessoa, você é um estudante, você é um artista, você é um cantor, você é um professor. Por isso que estar na terceira pessoa nasceu como tratamento informal. Hoje, a gente usa o você para se referir ao nosso interlocutor informalmente, certo? Então, houve essa mudança na língua portuguesa. Na língua italiana, não houve a mudança com relação do formal ao informal. O que acontece? Tu ficou informal. Então, o pronome tu é um modo informal de se dirigir ao seu interlocutor, ok? Tu, você usa o tu. Mas o modo formal, que seria o equivalente ao português, né? Que era o voz, mecer, em italiano é lei. Então, lei pode significar ela, tá bom? Ela ou é o pronome utilizado para tratar formalmente o seu interlocutor. Que pode ser homem ou mulher. Será sempre lei, ok? Então, esse lei tem dois usos. Um uso para se referir a ela e um uso para se referir ao senhor ou a senhora. Por isso que quando a gente fala, a gente teve até aula semana passada sobre formal e informal. A única diferença do formal e informal é a conjugação. Enquanto aqui, isso aqui você conjuga em segunda pessoa, aqui você conjuga em terceira pessoa, porque é terceira pessoa. Ela aí, não é ela. Então, ficou claro? Fácil, né? Fácil. Então, essa é a questão. E com relação ao boi, não tem nenhum segredo. O boi se refere a, seria o vocês. Quando a gente usa vocês, aqui se usa o boi. Então, vamos lá. Agora, quais são os dois verbos? Eu disse que nós falaríamos sobre os dois verbos mais importantes da língua italiana. Esses verbos são o écere e o avere. Écere e avere. Por que é, na aula, esses são os dois verbos mais importantes da língua italiana. Rettinho, ó. Drito, drito. Dai, não, ragazzi. Oh, mozzi. Então, por que esses dois verbos são os verbos mais importantes da língua italianos? Não, não me parece. Não me parece, não me parece, é assim. O refazio. O refazio, o refazio aqui. O evidenzio um pouco mais drito. Ou melhor, dai. Vai bem assim? Vai bem, ó? Ok, vai bem assim. Dai, a posto, a posto. Ok, bene. Por que eu digo adesso que esses são os dois verbos mais importantes da língua italiana? Porque além de ter um significado absoluto, um significado único, um significado pieno, essencial, absoluto, um significado próprio, né? Écere significa ser. É o verbo ser em italiano. E avere é o verbo ter em italiano. Além disso, eles são os dois verbos que auxiliam, ou seja, que ajudam todos os demais verbos da língua italiana quando precisam ser conjugados em outros tempos, né? Quando são verbos compostos, como por exemplo, no passado. Então, digamos, né? É o passado, o passado. Tipo, ontem eu comi uma pizza. Né? Queenie. Ieri. 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 Opa, peraí. É, por exemplo. Eu posso dizer assim, ó. Ieri, ontem. O mangiato, una pizza. Ontem eu comi. Então, esse é um exemplo de uma conjugação que utiliza um desses dois verbos, essere ou avere, pra formar o passado. Então, esse daqui é o passado em italiano. O mangiato significa comi, passado. Tá? A gente vai ver agora qual que é. Será que isso aqui é essere ou avere? E depois, como escolher um ou outro? Qual verbo escolher? Isso daí, com o tempo, a gente vai vendo. Hoje a gente vai ver as conjugações, né? Porque hoje a gente vai permanecer aqui no conteúdo básico pra você memorizar bem. E depois a gente, com o tempo, vai prosseguindo. Vai fazendo com que as coisas... Vai avançando aí no conhecimento. Então, é isso. Então, por isso que eu disse que esses são os dois verbos mais importantes da língua italiana. Além de um significado próprio, eles são os dois únicos auxiliares da língua italiana. Então, eles auxiliam todos os demais verbos em outros tempos, em outras conjugações. Por exemplo, tu, sei. Um titanino italiano. Você é um cidadão italiano? Tu sei, um titanino. Não. Não, caramba. Eu estou quase... É a conjugação do presente. Mas eu quero fazer no passado pra vocês verem como ele pode ser utilizado como auxiliar, né? Seu cidadão, um bambino... Um bambino... Um bambino... Um bambino... Um bambino... Engamba. Engamba. Engamba, literalmente, é... Engamba é perna em italiano. Mas essa expressão, engamba, é alguém capaz. É alguém que é bom em alguma coisa. Então, vocês viram, sem estado, você foi. Isso daí é o passado. Ali ele foi usado não como o seu sentido absoluto, mas como um auxiliar. Dito questo, adesso vogliamo... Coniugliamo com esse verbo a tempo presente. Então, já está sabendo disso. Só uma passadinha aí rápida. Agora a gente vai conjugar esses verbos em que tempo, no tempo presente. Vamos primeiro com o éstere. Mas aí a gente vai montando umas frases aqui pra tudo se encaixar melhor. Então, eu... Eu... Sono... Ana Paula. Tu que sei... Vindi, lila da Itavoti. Como eu vou escrevendo, vão repetindo, se possível, em voz alta. E isso faz toda a diferença. Tu sei... Adesso sim, um titanino italiano. Ó... Eu queria dizer isso, né? Você é um cidadão italiano. Então, eu sono... Tu sei... Lui é... Il fidanzato... O noivo... Della... Minha vicina. Ele é o noivo da minha vizinha. Lei... É... Una professoressa. Professoressa. Ela é uma professora. Lei é uma professoressa. Nós... Siamo amici. Nós somos amigos. Nós siamo amici. Voi siete... Voi siete... Dependenti... Estatari. Vocês são funcionários públicos. Clorosono. Clorosono. Clorosono... Hóstes. Clorosono... Hóstes. Eu não sei... São exemplos espontâneos esses. Sei de onde eu tô tirando. A criatividade aqui tá... Tá que tá, né? Eles... Eles... São... Hóstes seria... Comissário... De voo, né? Aeromoça. Eles ou elas. No caso, Loro. Loro. São eles ou elas. Muito bem. Então, eu sono... Tu sei... Lui é... Lei é... Noi siamo... Voi siete... E loro sono. Agora... Vamos ao verbo... Avere. Então, como se conjuga o verbo avere? Vamos colocar aqui, ó. Verbo avere. Eu tenho um livro interessante. Eu tenho um livro interessante. Lembra que o avere é o verbo ter. Não confunda com tenere. Esse verbo também existe em italiano, mas tem todo um outro significado. Quando você ouvir esse verbo tenere em italiano, não significa o avere, tá bom? Não significa ter, mas tem um outro significado. Então, aqui, avere é o verbo ter. Então, eu tenho um livro interessante. Tu hai un gato e due cani. Você tem um gato e dois cachorros. Tu hai un gato e due cani. Lui há. Lui há. Un figlio. Un figlio. Carino. Bonitinho. Lei há. Vediamo, vediamo. Ecco. Sono esempi spontanei e non é che sono molto creativa oggi. Ah, lei há. Ecco qua. Lei há. Un paio. Di occhiali. Da sole, che non sono i miei. Lei há. Un paio di occhiali, occhiali. Un par de oclus de sol. Lei. Noi abbiamo. Noi abbiamo. Una. Noi abbiamo un. Un quaderno. Un quaderno. Se foco, se. Noi abbiamo un quaderno. Arighe. Quaderno arighe. È un caderno con linhas. Lighe. Linha. Linhas. Noi. Voi avete un viaggio in programma. Vocês tem una viaggio in programma. Voi. Voi. Vocês, né? E loro hanno una macchina rossa. Eles tem um carro vermelho. Ok? Então, o verbo haver, ou seja, ter. Io ho. Tu hai. Luiolei. A. Noi abbiamo. Voi avete. E loro hanno. Agora, você deve estar se perguntando assim. Ana Paula, eu participei da aula de sons de italiano e o H. No começo de palavras, é mudo. Não tem som. Por que que esses verbos aqui, nessas conjugações, são escritos com H? Por que que não são escritos assim, ó? Sem H? Por quê? Sem H. Vamos tirar o H disso aqui, desses verbos, dessas conjugações. Não precisa, afinal não são pronunciados. Realmente, não são pronunciados. Esse H tem um valor. É um valor escrito somente. Por quê? Por que justamente essas, por que que esse tem H e esse aqui não tem H? Por exemplo, a biamo não tem H e a vete não tem H. Simples. Porque a vete e a biamo não tem outro significado em língua italiana que não seja esse daqui. Não existe essa palavra com outro significado. Por outro lado, por exemplo, o é o tal do ou na italiana. Por exemplo, preferiste gelado al chocolate ou a lamanilha? Você prefere o sorvete de chocolate ou de baunilha? Esse O seria o O. Então, na linguagem escrita, para não haver confusão, foi-se inserido esse H na conjugação do verbo haver, né? Porque ele tem outro significado em língua italiana sem o H. Ai ou A são preposições. Então, aqui ó, precisa do H, porque senão ele tem valor de preposições, né? Vado a casa, vou para casa, né? Vado a casa de minha filha. Vado a casa de minha filha. Vou a casa da minha filha. Uai, darou um conselho aos meus amigos. Tá vendo? Senão o H? Vem aqui, vim. Scusate, o Nacimino. Entreviste. Vem aqui. Darou uma mão à minha filha, que se é intrecciada com os cabelos. Só o Nacimino, scusatemi. Ok, V, que é sucedido aqui? E, no, eu não capisco porque te lhe sei lisciada, os cabelos, hoje. Não, não. É, mas... Porque... Porque... Porque são tão tão bonitas. É, V, espera, espera. Aspetta. Allora, eu continuo, intanto. Dar um conselho aos meus amigos. Gente, em questo caso, ai, neste caso aqui, esse ai, não é solo dolore, não ai. Aia. Mas é também um... Uma preposição. Neste caso, é meia mista, a preposição. Então, quando você vai conjugar... Só no Nacimino, B. É... É a irotolato troco, ó. Quando você vai conjugar no presente do indicativo... B, vai, aspetaram aqui, né? Porque será difícil ele dar... Então, dele, testando... Escusar, né? Quando você vai... É... Conjugar no presente, então, esse é o motivo pelo qual existe o H aqui, tá bom? Nessa conjugação. Ah, aqui, por exemplo... Loro, ano, na máquina roça. Por quê? Porque é loro, ano, com H. Porque sem o H, isso daqui é ano, não. Em que ano, sei na, bom. Em que ano você nasceu, né? Isso significa ano. E, por outro lado, com o H, é a conjugação. Então, não tem som. A palavra, foneticamente, é exatamente igual a essa outra palavra, com esse outro sentido. Porém, na linguagem escrita, né? Escrito ao H, pra ter essa diferença aí. Tá bem, né? Te amo. Te siete. Tudo bem? É isso. Agora, é o seguinte. Repassando aqui, né? Eu sou a Ana Paula. Repita, por favor, em voz alta. Fazendo um aprendimento ativo. Em voz alta é importante. Pra você... Às vezes, a gente mentalmente pensa de um jeito, mas quando a gente fala, o som é diferente. Então, diga em voz alta, né? Aqui você coloca o seu nome. Se não ficar eu sou a Ana Paula. Ah, uma última observação. Como em português não é necessário todas as vezes pronunciar o pronome, dizer, né? Então, você não precisa dizer, eu sou a Ana Paula. Sou a Ana Paula. Sei um titanino italiano. No caso, Lui, muitas vezes precisa, mas quando é necessário, se usa. Quando não é necessário, não é. Não precisa pronunciar aqui os pronomes. Então, eu sou a Ana Paula. Então, eu sou a Ana Paula. Toca a te. Tu sei um cittadino italiano. Toca a te. Em voz alta. É a sua vez. Ele é um noivo da minha vizinha. Toca a te. Ad alta voce. Lei é uma professoressa. Professoressa. Nada de professoressa. Professoressa. Olha aí que começa. Igual em português. Ad alta voce. Toca a te. Noi siamo amici. Toca a te. Voi siete dependenti statali. Toca a te. Não sei porque isso me vem em mente. Vocês são funcionários públicos, né? Loro sono hostes. Elas, ou eles são, elas são comissárias, né? De bordo. Elas são comissárias de bordo. Toca a te. Hostes. Adesso, o verbo avere. Ripeti ad alta voce. Repeti em voz alta. Eu tenho um livro interessante. Muito bem. Tu hai um gato e dois cani. É isso aí. Lui há um filho carinho. Tem um filho bonitinho. Ele tem um filho bonitinho. Tocca a te. In italiano. Ad alta voce. Lei há um filho bonitinho. Lei ha um pai de occhiali da sole. Ela tem um par de óculos de sol. Toca a te. Ad alta voce. Nós temos um quaderno. A righe. Nós temos um caderno com linhas. Vocês têm uma viagem em programa. Tocca a te. Ad alta voce. Vai haver um viagem em programa. Loro anno. Una máquina rossa. Eles têm um carro vermelho. Tocca a te. Loro anno. Sempre aberto essa pronúncia das vogais em italiano. Nunca vai ser uma pronúncia nasal. Nunca vai ser assim. Sempre aberto. Loro anno. Loro anno. Una máquina rossa. Tocca a te. Agora. Continuamos. Continuemos com esse aprendizado ativo. Prosseguiamo con l'aprendimento ativo. Como? Agora você vai fazer o seguinte. Vai pegar seu caderno. Prende. 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 Prende o teu quaderno. Prende o seu caderno. Prende o seu caderno. Prende o seu caderno. Adapte essas frases para a sua vida. Como? Escreva todos os pronomes. Então, vamos lá. Io. Lembra? Vai ser lá. Tu. Noi. 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 Lei. Noi. Noi. E loro. Ok? E aí você faça a conjugação no presente dos verbos. Essere e avere adaptando a sua vida. Então, por exemplo, você coloca E eu sono e coloca a sua profissão Ah, mas eu não sei Dá um Google Dá um Google aí e procure Como se diz em italiano aquilo Cinco minutos Isso vai ser você estudar cinco minutos E adaptar essas frases à sua vida, tá bom? Então, por exemplo Você coloca E eu sono, e eu sou profissão Tu sei Fale de mim Tu sei, tá de conta que vocês estão falando comigo Tu sei Nome, insegnante, italiano Tu sei Uma dona, uma mulher Tu sei Unita, unita, lo, brasiliana E por aí vai Criatividade nesse momento Mas a minha série criativa dessa Lui, lei, enfim Use todos os nomes e adapte à sua vida Depois com o verbo avere Eu, ou um cane Eu tenho um cachorro Ou eu, ou um lavoro Eu tenho um trabalho Tu É, ai Não? Ai, um canal é YouTube Você tem um canal no YouTube Ai, um canal é YouTube E por aí vai Então, faça isso Não pule essa etapa Adapte a sua vida Por quê? Mais cedo ou mais tarde Você vai usar isso Tente imaginar situações Em que você poderia usar isso Dessa maneira O aprendizado não só É mais agradável Do que ficar estudando ali Ai, as regrinhas Aqueles diálogos Que às vezes não tem sentido nenhum Que você vai esquecer amanhã Mas se você adaptar à sua vida Imaginar uma situação Em que, por exemplo Você vai vir aqui à Itália E aí você vai Estar falando com alguém Ou pedindo informação Né? Né? Dando Falando sobre você O que você tem O que você é O que a sua família tem O que a sua família é Então, adaptando isso À sua vida É muito mais Prazeroso E muito mais fácil De você memorizar Por quê? Porque isso Fazendo isso Você tem Um coinvolgimento Um envolvimento Emotivo Você está envolvido Emotivamente E isso Ajuda sim A memorizar São fatores Essenciais Para o que a gente Viu na aula de ontem Sobre erros Que se cometem Ao aprender italiano Então, você viu Que isso envolve Né? Aprender Assim Por aprender Não é legal É um dos erros Se você não assistiu Assista a aula de ontem Porque está tudo Muito bem explicadinho lá E amanhã Amanhã tem a segunda aula Mais importante Dessa semana É amanhã Amanhã você vai ver Como, né? Hoje você viu Os erros Amanhã você vê Os acertos Como você vai fazer Tintim por tintim Um estudo Do italiano Que seja Proveitoso Para você Para que você consiga Falar com naturalidade Em oito meses Ou menos Dedicando Trinta minutos Por dia Então amanhã Está tudo explicadinho Bonitinho Você vai ver Que vai valer a pena Você assistir essa aula Então a gente se vê Amanhã Link sempre No canal No grupo Do WhatsApp Tá bom? Então se você ainda Não está participando Está assistindo essa aula Mas não está participando Oficialmente do evento Entre no grupo Do WhatsApp Que está aqui na descrição Desse vídeo Eu vou deixar também Nos comentários Para você receber Material cumprimentar Para você receber Os links Para você receber Todas as informações Inclusive Sobre o nosso Próximo grupo De italiano Quem quiser ser O meu aluno Quem quiser Ter a mão ali Pegue na mão E acompanhe Esse processo De aprendizado De italiano Como muitas outras pessoas Já aceitaram O convite Hoje estão falando Naturalmente italiano Então entre no grupo Para ter mais informações Te vediamo domani Me raccomando Não mancare A la lezione De domani Não falte Na aula de amanhã Que é super importante E se você não assistiu A aula de ontem Assista Assista E assista É essencial Se você quiser Aprender italiano Com naturalidade Ok? Te vediamo Um beijone Tchau